Olá, Congresso Ufiba. Eu me chamo Lara Nunes Silva e estou aqui hoje como representante do grupo Pet Letras Ufiba para apresentar a nossa atividade Odu Xirei de Artes Negras e a atuação do Pet Letras Ufiba no campo da extensão através de um trabalho com a intertextualidade. Nosso grupo atualmente é tutorado pela professora doutora Lívia Maria Natália de Souza Santos e esse trabalho é um trabalho construído em conjunto com toda a equipe. Odu Xirei de Artes Negras é uma atividade que contempla o nosso campo de extensão, é desenvolvida pelo nosso grupo Pet e consiste basicamente em reunir artistas negros de diversos segmentos para debater sobre os seus processos, as suas experiências e temáticas específicas do campo das artes, num formato similar ao de feira artística, que se assemelha aos moldes de feira literária, mas se expande aos vários segmentos da arte. O conceito dessa feira artística se baseia em Odu e Xirei, movimento, roda e partilha de energias, conhecimentos e vivências ancestrais. Dentre os nossos objetivos estão reunir artistas negros e negras desses diversos segmentos para promover a intertextualidade e a interdisciplinaridade, ampliar o debate sobre raça, cultura e identidades no Brasil e acessar epistêmios e discussões que estão sendo construídas fora do meio acadêmico, além de atingir também um público que esteja fora desses muros da universidade, como recomenda o campo da extensão. Na nossa metodologia, tivemos algumas alterações ao longo dos anos. Nós estamos produzindo a nossa terceira edição e na primeira realizamos de forma presencial na Biblioteca Central dos Barris e na Sala Walter da Silveira. Na segunda, realizamos virtualmente por conta da pandemia, usando a plataforma Zoom com transmissão para YouTube e a rede social Instagram. E nessa edição que está em construção, utilizaremos, além do Instagram, a plataforma Google Meet. Aqui está um exemplo da nossa feira presencial, uma mesa na primeira imagem sobre música preta que ocorreu na Biblioteca Central dos Barris. E a segunda mesa, já na Sala Walter da Silveira, com exibição de audiovisual e discussão sobre cinema preto. Também ocorreu na modalidade presencial uma feira com a presença de editoras e empreendedoras da arte da negritude. Na segunda edição, nós temos aí um exemplo dos nossos cards que foram distribuídos virtualmente para divulgar a nossa edição. Temos aí o exemplo da literatura marginal e identidades nordestinas com convidados e como funcionou essa dinâmica da inscrição virtual e da participação do público. A gente também manteve, na segunda edição, a ideia da feira de afroempreendedoras, porém, de maneira online, o que nós pudemos fazer foi divulgar os nomes e as redes sociais dessas afroempreendedoras nas nossas redes. E como resultado disso, a gente tem o contato dos petianos e petianas com todas as etapas da produção de uma feira literária ou de uma feira de artes, a articulação entre diversas áreas do interesse do curso de letras, o protagonismo de artistas negros fora dos eixos centrais das discussões sobre raça e sobre arte, e a ampliação dos horizontes de atuação do nosso grupo, que pode atuar tão bem dentro da universidade quanto fora dela, conversando com uma série de públicos. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês gostem do nosso trabalho e estão convidados para assistir a próxima edição da UDU de 21 a 23 de outubro nas nossas redes.